A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 51 a 58. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Eu sou pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo como é que ele pode dar a sua carne a comer. Então Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. A igreja celebra com grande alegria hoje a festa de Corpus Christi. Por todas as partes do mundo, celebra-se a Santa Missa com muita solenidade, na qual este Evangelho é proclamado. Depois nós saímos com as procissões eucarísticas, o triunfo eucarístico, testemunhando diante do mundo que nós acreditamos na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar. Eucaristia celebrada com muita solenidade. A festa de Corpus Christi existe porque quando Jesus instituiu a Eucaristia, na quinta-feira santa, era todo aquele ambiente próprio e na Semana Santa nós celebramos já dentro da perspectiva pascal. Passado o tempo da Páscoa, a igreja acostumou-se a celebrar com muita solenidade o mistério da Eucaristia. Eucaristia que vai em três direções. Primeiro, a Eucaristia é a presença do sacrifício de Cristo. Renova-se em cada Santa Missa o único sacrifício de Cristo, de forma incruenta, é claro. Depois, a Eucaristia é comunhão. Quem come deste pão e bebe deste vinho, corpo e sangue de nosso Senhor, nós nos tornamos um só corpo. E terceiro, a Eucaristia é presença, presença real. Quando nós temos os tabernáculos em nossas igrejas, quando você entra em uma igreja e vê aquela luzinha acesa, mostrando que Jesus é a Eucaristia e está ali presente, é um momento de oração, de adoração, de estar diante do Senhor, de conversar com Ele, porque não é uma lembrança dEle, é presença real. É o próprio Senhor que ali se encontra. Quantas conversas, quantos pedidos, quantas dágrimas, quantos sorrisos, quanta gratidão, nosso Senhor escuta ali presente no Sacrário. Duas atitudes para o Corpus Christi. Comungar, e para comungar preparar-se bem. Adorar. O Papa, há poucos dias, ele insistiu nessa dimensão da adoração, o valor da adoração. Estar diante do Senhor, estar em silêncio diante dEle, proclamar o Seu louvor. Comungar, adorar. E o outro ponto, que é a consequência destes dois, é viver, praticar aquilo que a gente celebra no mistério da Eucaristia. É a palavra de vida eterna. E o outro ponto, que é a palavra de vida, praticar aquilo que a gente celebra no mistério da Eucaristia.